Rapaziada, olha onde a gente voltou família, depois de muitos dias né, eu soltei o último vídeo pra vocês aí no canal E família, como vocês acompanharam, esse aqui é o hotel abandonado rapaziada Fala galera, Cauê, você está começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada Hoje família, a gente acabou voltando aqui no hotel abandonado rapaziada Como vocês estão vendo, eu vou mostrar pra vocês aqui no canal Mais uma vez rapaziada, eu estou aqui com o Taylor, vamos só ver o Taylor E burizada, deixa muito like rapaziada, e também se inscreve no canal, deixa um comentário pra ajudar nós Família, eu sei que o último vídeo aí não bateu 50 likes né, pra eu voltar de noite aqui no hotel Mas enfim rapaziada, eu voltei aqui de dia família, porque de noite é só você bater aquela meta E família, olha o que nós trouxe aqui, mostra o Taylor Ó burizada, nós já trouxe aquele energético né, tá ligado? Pra nós ficar chapadão, boladão Chapadão, boladão Zoeira família, mas vamos entrando aqui né Ó mano, a grama parece que cresceu muito mais também né, daquela vez E hoje a gente não vai sair correndo né Taylor? Muito mais A gente não vai rapaziada, tá ligado? Porque, mas é muito corajoso família, a gente voltou aqui, tem que se cuidar por causa do gramado Porque pode ter cobra também né, o gramado ó Vocês tá vendo aqui o gramadão ó, de repente pode até ter cobra né rapaziada? Vamos se cuidar ao máximo que der, e é isso Ó rapaziada, estamos se aproximando aqui do hotel novamente, vocês tá vendo ó mano ó, um lugar bem abandonado, bem antigo né? Então rapaziada ó, aquele fogão ainda tá lá ó E véi, hoje nós vai ter que entrar aí dentro Nós vai ter que entrar família Rapaziada Vamos dar uma olhada em volta primeiro né Pra saber como deve tá as coisas Por aqui porque nós não sabemos né rapaziada Que deve ter alguém aí dentro, ou algo do tipo Tá ligado? Só bora, só bora Ó rapaziada ó, é escuro aqui essa parte né Que acho que é um quarto, sei lá, uma sala Também não quero saber Mas enfim ó Voltamos aqui novamente rapaziada, no hotel abandonado Mano, eu vi que o vídeo aí meio que bombou no canal tá ligado rapaziada E família, hoje eu vou confessar que eu tô com um pouco menos de medo Não tô com aquele medo naquele dia tá ligado Porque sempre tem uma primeira vez né rapaziada E mano, vamos tentar Entrar aqui de novo onde nós tava né E é isso rapaziada Olha o cachorro ali Tem que não fazer muito barulho Ó rapaziada do lugar ó Tá abandonado mesmo né Cês tá vendo aí ó Mano, o bagunça tá louco ó Hoje tá mais de boa, tá mais tranquilo Tá, chega aqui Rapaziada, nós vamos tomar aquele energético agora Já era mano Safadônics Na verdade a gente não podia tá fazendo isso até né Porque aqui é um local Que tá abandonado Dizem que é assombrado né rapaziada Não dá pra gente desligar de nada Obrigado Mas vamos lá mano Na fé de Deus tudo vai dar certo Cadê o... E a tampa? Tá Passa pra mim Cara, olha ali que coisa da hora Ui homem, tu me é um susto esse bezerro teu Bezerrinho aqui Coisa linda é? Vamos ali dar um oi pra ele Cuida do energético aí Quando vê, sou meio energético teu Aí eu corro mesmo Oxe Vem cá menino Vem cá menino Vem cá Hoje é entrar dentro do hotel aqui A gente já tá dentro na verdade Cês tá vendo Olha o buraco que tem aqui Cara Nossa, o objetivo é entrar ali hoje Tá ligado? É entrar ali naquela parte E só bora Mas eu não sei se é melhor entrar por aqui Acho que vamos entrar por aqui Pega o energético Vamos tentar entrar por aqui Tá com medo já pô Vamos lá Cara, ele tem um vaso ali Cara, não tinha visto isso aqui Felizinho Não, verdade? Olha lá em cima como que é Nossa, viagem Você é louco rapaziada Agora eu senti um pouco de medo Não vou mentir Ali eu não sei Acho que é uma parte debaixo da escada Que eles deixavam A parte do encanamento E aqui eu não sei o que é Se é um banheiro Acho que é um banheiro até Um banheiro aqui tem Que o cara morreu É, um banheiro Você é louco mano Olha, pode ver É um negocinho na privada Sai fora pô Mas ô, verdade mesmo Tá uns pedaços na privada no chão Ó rapaziada O bagulho tá atento aqui né Tá louco já Mas enfim mano Não vamos sentir medo Meu nome É? Meu nome Mas escreveram diferente Onde? Luna Paredão Não, não é teu nome cara Não, não é teu nome cara É sem T-H-E-A Não, mas é T-A Não sei o que É escrito ali Pô, olha isso mano Olha isso rapaziada Caramba mano O bagulho aqui tá Olha a porta Nem sei se Nossa mano O bagulho é muito abandonado Rapaziada Mano, pra quem tá curtindo Essa saga aqui no canal Rapaziada Pra quem tá curtindo Essa saga aqui no canal Mano, deixa muito like Compartilha o vídeo E rapaziada É isso mano Compartilha o vídeo Que eu vou Ainda vou gravar um de noite Aqui rapaziada Pra vocês Beleza? Mano, eu não vou entrar por aqui Eu vou tentar fazer a volta ali Olha lá Olha lá Um olho Com tipo uma boca Eita E sangue Verdade né teu Olha É que aquele dia a gente não veio aqui né Mas tipo Olha Parece que tem sangue Espingendo na boca E um olho Que que é isso homem é O cara é um loucão Teve energia Olha aqui Olha aqui homem Meu Deus Molei tudo Meu relógio Cara Sai fora homem Sai fora homem Tá, bora tentar Entrar aqui pela frente Eu vou me chamar Eu vou me chamar Eu vou me chamar Eu vou me chamar Eu não chamo Esse energético Eu não guardo Para que não Quando quer alguém Vem aí Leva Vai na frente Vai Eu vou deixar ele aqui Nossa Olha aqui Taylor É muito abandonado Teu Você é louco Tem até um fogão aqui Não quer levar embora Para Para Teu O lugar é bem abandonado Mesmo Tipo O teu pai Falou que tem Faz o que Uns 30 anos Que tem isso aqui Olha lá em cima Tá tudo Telhado Bagulho Vai turma Eu não vou Vai bem homem Vai lá cara Eu vou Eu sei que eu não vou passar Essa parte Então rapaziada É isso daí A gente conseguiu entrar Pelo menos Né Não Entrar a gente conseguiu Ainda bem né Rapaziada Nosso objetivo mesmo Era entrar aqui no hotel Alô Não E como vocês estão vendo A gente está dentro do hotel Rapaziada A gente está dentro A gente conseguiu entrar Aqui dentro Eu estava gravando ali Antes Como vocês viram né E rapaziada Saco Que eu ia na frente Vai então Vou Subi Tá vai Olha essa parte aqui é mais escura Tá vai Vai sozinho Eita Tá zoando Pega ali Pega ali Pega o litro Tá louco Não vou subir lá Eu acho que é perigo Desabar aqui Tá muito antigo Eu guio já subi Tá tu vai mesmo Eu vou Então bora Vai primeiro Vai primeiro Vai Eu não vou Tchau Será que dá pra ir Será que dá pra ir Dá Ah senão é muito confiável Tá vai Vai Eu tenho que botar o pé aqui Eita Caralho 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 Que antigo isso Vai 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 Escutei uns barulhos ali embaixo Eu tô escutando uns barulhos ali embaixo Vendo Para de zoar Rapaziada Tá dando Parulho Pega aqui 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 Rapaziada Tá dando barulho ali embaixo A gente não sabe o que que é Eu falei que o bagulho é assombrado Meu hotel de ti Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aí Vai Caralho Jurei que era alguém lá embaixo Olha isso Rapaziada O bagulho é muito antigo É muito antigo Que louco Caralho Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Já era Deu Não Tu é louco Cara Tu vai cair aí Desce Olha lá Nós tá aqui em cima Família Eu não tô acreditando Cara Eu não tô acreditando Que nós tá aqui em cima Então vamos lá É família Mano A gente conseguiu subir Bom rapaziada A gente conseguiu subir Aqui em cima Agora Já era mano Esse era o objetivo Tá ligado Mano Esse era o objetivo De a gente subir aqui Então já era Pô Bora 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 Olha aquele vaso ali É muito estranho Olha rapaziada Parece que tem um bagulho Lá embaixo Eu não sei o que que é Caralho Rapaziada Meu Deus Meu Deus Que que é isso Eita Para Para Vai devagar Vai devagar Isso Meu Deus Homem Espera rapaz Espera Homem Espera Caralho Vocês viu Rapaziada Vocês viu Meu Deus Vai Homem Vai Homem Caralho Caralho Família Meu Deus Ô teu Que barulho Foi aquele Tu viu Meu Deus Meu Deus Que neurose Aquilo de lá Rapaziada Família Caiu um bagulho Lá Eu não sei o que que aconteceu A gente escutou um barulho Lá Lá na parte de cima Rapaziada Vocês viu Família Mano Vou ter que finalizar Esse vídeo Que já tá grande Então rapaziada Editor Tenta fazer o máximo Possível Beleza Então família Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Tamo junto Valeu É nóis de puro